Vocês sabem que Master System é meu videogame favorito, mas tem uma coisa que não dá pra negar. As capas e labels dos jogos de Master System do ocidente são simples, bem simples, bem simples. Simples até demais, chegam a parecer infantis. Tá certo que nos anos 80 as capas de jogos japonesas sempre foram muito mais detalhadas que as ocidentais. Só que no caso do Master System, nossa, chega a parecer um relaxo. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, a comparação das artes de algumas capas que eu tenho aqui do Master System japonês com as capas dos jogos do Master System ocidental. Também vou mostrar as diferenças dos cartuchos, se bem que no caso do Master System ocidental não tem muita diferença, né? Os cartuchos são todos iguais. Uma coisa eu te falo, você vai se surpreender. Então, vamos nessa. A gente não sabe ao certo porque as capas de Master System ocidental são tão simples. Mas simples a ponto de parecer que foi feito por uma criança. As labels dos cartuchos, então, nossa, parecem genéricas. Apenas um adesivo vermelho quadriculado em preto com o nome do jogo em letras brancas. Nesse vídeo eu nem vou mostrar as labels ocidentais, porque nem faz sentido, são todas iguais. Mas tudo leva a crer que utilizaram essas artes mais simples, digamos assim, para evitar custos adicionais. Mas aí você vai me perguntar. E Sui, então não era mais fácil usar as artes japonesas? A resposta das empresas é que elas achavam que o público ocidental não ia gostar das artes japonesas. Não iria se identificar com elas. Ou não achariam interessante? Eu, sinceramente, nunca entendi isso. Claro que as capas dos jogos do Master System mudaram bastante e melhoraram muito depois de 1988. Ou seja, depois que já tinha lançado o Mega Drive. Mas aí já não adiantava muito, né? Pois o Master System já estava no final da sua vida. E lembrando, no vídeo de hoje eu só vou mostrar os jogos que eu tenho aqui. O primeiro exemplo é um clássico. Um jogaço de Master System e um dos primórdios dos Beating Ups. Um dos melhores jogos de Master System e com certeza está no meu top 10. Mas a capa é um pé mal desenhado. Não sei qual a ideia que tiveram, nem o desenhista que contrataram. Mas isso parece um desenho de criança. Nem vou falar do fundo quadriculado que eu nunca entendi. Apesar que hoje virou cult, né? Virou uma marca registrada dos jogos de Master System. E está presente em praticamente todos os jogos do console. Agora, a capa japonesa é linda demais. Com os personagens do Hokuto no Ken e em destaque o Kenshiro. Claro que eu tenho que fazer uma ênfase. O jogo ocidental nem pode ter qualquer referência ao anime por causa dos direitos autorais. Isso fez o game perder muito em matéria de arte. Mas olha só as duas capas, uma do lado da outra. Pô, não dá nem para defender a capa do ocidente. Como eu falei, os cartuchos de Master System do ocidente eu nem preciso mostrar. Porque mostrou um, mostrou todos. Agora, olha que capricho essas fitas de Master Japan. A mesma arte da capa com uma qualidade de impressão incrível. Cara, coisa linda. Demais mesmo essas fitas de Master System japonês. Quando eu era criança, nunca percebi isso. Mas meu jogo favorito tinha uma capa péssima. Achei normal a arte de Alex Kidd em Miracle World. Mas eu nunca tinha visto isso. A arte do jogo japonês é simplesmente clássica. O enredo do jogo praticamente está nesse desenho. O Alex Kidd em destaque. O Shokina e o Gozeka disputando o Joken Paul com ele. Em volta os inimigos do jogo. E lá no fundo, o imperador Junkie com a princesa. Essa arte é demais. E é a mais conhecida do jogo. Vou colocar aí as duas artes, uma do lado da outra, para você poder comparar. O cartucho é o mesmo padrão. A arte da capa num adesivo de ótima qualidade. Mesmo depois de 33 anos, parece que foi impressa ontem. Olha só, Alex Kidd de Master System japonês. A capa de World Grand Prix, um jogo de corrida baseado na Fórmula 1. É uma bandeira quadriculada com os quadradinhos pretos se descolando. Será que era para simular a velocidade? Ou a bandeira era de péssima qualidade e estava se descosturando? Depois de mostrar essa capa ocidental, eu fico sem jeito de mostrar a capa japonesa. Vamos colocar ela uma do lado da outra para você poder comparar? Nem tem como comparar as duas para falar a verdade. Na arte japonesa, você vê os carros disputando uma corrida, saindo da curva com as placas de patrocínio. Você sente que tem velocidade e dá vontade de jogar. Agora, aquela bandeira... Olha a fita que coisa mais linda. Nem vou falar nada. Só para vocês verem com detalhes. Aliás, se você quiser ver com mais detalhes esses jogos, me segue lá no Instagram. Arroba Vitor e Sui. Que posto fotos de tudo que eu mostro aqui no canal. O jogo The Ninja tem um desenho estranho. No mínimo estranho, tá? Mas tipo, no jogo é exatamente o que o ninja está usando. Então está valendo. Se for por fidelidade à gameplay, essa capa já ganhou. É só isso que eu tenho que falar. Mas vocês devem querer ver a capa japonesa, né? A capa japonesa mostra esse samurai que é um dos inimigos. E o ninja está lá atrás. Dando um salto. Vou deixar aí as capas uma do lado da outra. É... Eu estou injuriado. A fita chega a ser mais bonita que a arte da caixa. Pois não tem tantos dizeres. Aí você consegue perceber melhor os detalhes do desenho. Um show. Jogo nota 7. Mas a arte nota 10. Quando pensamos em batalhas aéreas em que você está dentro do avião. O primeiro jogo que vem à mente, com certeza, é After Banner. Esse jogo vendeu demais. Talvez um dos jogos mais comuns de se achar de Master System. Tanto no ocidente, quanto no Japão. A arte ocidental é um avião perseguindo outros aviões inimigos. Atirando num ataque frenético. Poxa, que demais, né? A arte japonesa é a mesma. Só que um pouquinho diferente. Olha só. Então eu não queria, mas eu tenho que colocar as duas uma do lado da outra para vocês verem. Afinal, o vídeo é de comparação de capas, né? E então, qual você achou melhor? A fita é o mesmo exemplo do The Ninja. A arte fica mais bonita por poder ver os detalhes, por ter menos letras. Aqui você realmente vê que é o mesmo desenho da capa ocidental. Só que espelhada. Os dois aviões verdes estão aqui. Pô, se era para ser assim, poderia ter colocado essa arte no lugar, né? Baseball é um sucesso, tanto no Japão, quanto nos Estados Unidos. Então, um jogo desse esporte vai ter uma capa com carinho mais especial, né? Great Ball tem uma luva solitária, sem braço, pegando uma bola. E essa é a capa do jogo ocidental. Então, a capa do jogo japonesa é um pouquinho diferente só. A capa japonesa é essa. Nem sei o que falar. Quer saber? Vamos colocar logo as duas, uma do lado da outra, né? Quem sabe eu estou com uma opinião tendenciosa, achando que as capas japonesas são melhores. Vou deixar vocês decidirem. Talvez, né? Meu gosto esteja um pouco errado, né? Quem sabe? Eu não sei o que aconteceu com esse cartucho. Parece que ele foi atropelado pelo caminhão de gás. Mas, mesmo em péssimas condições, a label está lindíssima. Outro exemplo de jogo nota 6, mas que na arte leva nota 9 com louvor. Claro que existem outras capas terríveis de Master System ocidental que eu não mostrei aqui. Mas eu queria fazer esse primeiro vídeo mostrando as capas dos jogos que eu tenho aqui. Para poder mostrar para vocês. Mas, acreditem, existem jogos com artes ocidentais muito boas, até melhores que as japonesas. Só para vocês terem um exemplo, olha só a capa do jogo Captain Silver ocidental. E olha só a capa japonesa. Nessa, eu acho que a versão ocidental ganhou. Se vocês quiserem, eu posso mostrar mais dessas diferenças entre as capas dos jogos ocidentais e orientais. Só vocês me falarem nos comentários o que acham disso. E também tem que depender de como que anda esse vídeo. Envios, likes, essa história toda. Aí eu vejo se eu continuo. Fechou? Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais capas bizarras de Master System eu não falei no vídeo de hoje? E olha que tem muito, hein? Me falem aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Você ainda está aqui? Ainda bem. Vou deixar aqui dois vídeos para vocês verem. Um tem tudo a ver com esse vídeo. O outro é um vídeo que eu gosto bastante. Então, faça a melhor escolha e até mais. Tchau. Obrigado.